Eu sou você namorado, vem, 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 vem Eu sou você namorado, vem, vem, quem vem Quem gostou faz barulho, gente! Energia positiva, Zaz! Dia de vida! É, judia. Ô, Elvam, você manda um lá pra gente, você. Segura a caçinha! Vamos crescendo! Vamos crescendo! Olha só! Eu sou perdão, eu não fiz, você quer que eu fiz, eu sou proinfeldade do seu nome. Tem que estar cedo pra olhar, ou cedo pra tirar, mas o braço do coração. Só não posso te esquecer, pois você é a luz, e me contas aonde for. Se me quiser pelo ar, vou prazer continuar Mas o que eu sou no amor, só não posso te esquecer Mas o que eu sei é amor, se me conduz aonde for Se me quiser pelo ar, vou prazer continuar Mas o que eu sou no amor, se me quiser pelo ar Mas o que eu sou no amor, se me quiser pelo ar Se me quiser pelo ar, vou prazer continuar Mas o que eu sou no amor, só não posso te esquecer Mas o que eu sou no amor, se me quiser pelo ar Se me quiser pelo ar, vou prazer continuar Mas o que eu sou no amor, se me quiser pelo ar Se me quiser pelo ar, vou prazer continuar Segura aí, que eu vou prazer não me pôr, vou prazer não me pôr Mas o que eu sou no amor, se me quiser pelo ar Se me quiser pelo ar, vou prazer não me pôr Eu vou prazer não me pôr, vou prazer não me pôr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL